Saudações deles e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que é o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanios da Falcatrua, aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Estou aqui com meu querido Alanios, porque nós temos que conversar sobre uma parada bizarra que rolou aí nesta quinta-feira. Vocês viram o nosso vídeo aí mais cedo, falando sobre o PlayStation Showcase, o que vai acontecer na próxima semana. Em paralelo a isso, a empresa liberou pra nós algumas edições especiais aí de Horizon Forbidden West, seu preço, o que vai vir nessas edições especiais aí. Só que tem uma parada relacionada ao upgrade do PlayStation 5, que não ficou legal, cara. É meio que absurdo isso aí, na nossa opinião, entendeu? A gente vai comentar sobre isso, passar aqui pra vocês o que tá rolando, dar alguns outros exemplos que já aconteceram também. Então deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem o link aqui embaixo, no comentário fixado, da ProPlay Energy, pra vocês comprarem lá os produtos deliciosos dos caras, entendeu? Poder ficar com aquele pump delicioso no gameplay, os energéticos em pós, as coqueteleiras, tem boné também lá pra vocês. E usem o cupom MEIALUA20, que garante 20% de desconto nas compras lá. E aproveitem pra poder marcar eu e o Alanios nas redes sociais, tá aparecendo sempre aqui pra vocês, ó, embaixo da gente. Quando vocês comprarem e chegar os produtos aí pra vocês, beleza? Simbora lá, Alanios. Seguinte, mano, deixa eu trocar nossa tela, pra gente poder começar a discorrer um pouquinho aqui sobre o que tá acontecendo. A gente pegou uma notícia lá do site MeuPlayStation, que eles já colocaram lá, relacionado a essas edições especiais e tudo mais do Horizon Forbidden West, que chega em 18 de fevereiro, se eu bem me lembro, a data que eles anunciaram aí, né? E aqui, eles disseram o seguinte, ó. Eles liberaram, nesta quinta-feira, a pré-venda do Horizon Forbidden West no PlayStation Store. A versão base da sequência, né, ela é R$299,00, R$300,00, o que já é salgado. Isso aqui no PlayStation 4 e R$350,00 no PlayStation 5. E quem quiser investir um pouco mais, pode adquirir a edição de luxo por R$400,00, exclusivamente digital e tal. E aí, eles liberaram também, Alanios, algumas imagens aqui, ó, mostrar pra galera, dos itens de colecionador, com base nas versões físicas que vocês comprarem, entendeu? A gente tem essa Regala Edition, que vem a Regala Tremor Tusk com os soldadinhos aqui em cima, e uma estátua da Eloy também. A gente tem o Elefantão e a Eloy, muito bacana, muito bonita. A gente tem algumas roupas especiais pra poder usar no jogo aqui também, diferentes, né, que são incluídas nessa edição. E também tem mais uma, que é essa daqui, ó, a Collector's Edition mesmo, que a gente tem o Tremor Tusk, que é o Elefantão apenas, junto com uma estátua da Eloy, assim como as roupas e tudo mais, né, aqui, ó, Nora Legacy Outfit e a lança dela também, bonitinho. A gente deve ter um artbook, né, mostrando artes conceituais do jogo aí, muito legal. Pena que aqui no Brasil esse negócio é caro pra cacete, né, Alanios? Nossa, mano, deve custar um rim e meio fígado. Eu lembro da edição de colecionador do Mortal Kombat 11, que eu sou louco pra comprar até hoje, a da máscara do Scorpion, tá? Porque tem a do Sub-Zero também. E essa bagaça tá cara até hoje, mano. Eu não consigo achar em nenhum lugar com um preço acessível pra poder conseguir comprar esse negócio. Então eu só fico na saudade e com esse daqui não vai ser diferente, né, brother? É bem por aí. Quem sabe quando um dia a gente ficar milionário e a gente não compra a do Mortal Kombat 11, que já vai estar barato até lá. Se tiver meio barato aqui no BR, né, mano? Porque aqui as coisas são complicadas. Mas aí, Alanios, a parada que rolou em seguida que não foi tão legal, cara. Aqui é legal pra caralho, o que não é legal é o preço. A outra notícia que o pessoal do PlayStation BR postou lá depois, do meu PlayStation, desculpa. Eles disseram aqui, ó, que a versão base do game, ela não vai contar com o upgrade gratuito do PlayStation 4 e PlayStation 5. Só a edição de luxo, que é exclusivamente digital, vai dar acesso aos portes sem custo adicional. E o que nós temos no Forbidden West de diferenças entre PlayStation 4 e PlayStation 5? Eles enumeram aqui também, ó. Viagens rápidas e instantâneas com SSD, ou seja, sem load. Resolução em 4K com HDR e modo de desempenho pra rodar em 60 FPS. Que a gente tem o modo qualidade que roda 30, né, normalmente nos jogos aqui. O modo de desempenho pra rodar em 60. Resposta tátil do DualSense, resistência do ar e demais equipamentos nos gatilhos adaptáveis. Que é a experiência com o DualSense, né, pra causar uma maior imersão e tudo mais. Áudio 3D através dos fones de ouvido que darão mais imersão nos ambientes. Ou seja, se você aí tem um PlayStation 4 e ainda não comprou um PlayStation 5. Tipo o Alanis, o Alanis ainda não tem um PS5. Se ele fosse comprar a versão do PlayStation 4, ele não poderia fazer esse upgrade aí pro PlayStation 5. Se ele pegasse a versão base. Ou seja, ele teria que comprar o jogo de novo pra poder jogar no PlayStation 5 com essas vantagens que o novo console traz. E isso, cara, eu acho um absurdo. Pensando no consumidor, principalmente o brasileiro, né, Alanis? Os preços dos consoles hoje, como eles estão e não são baratos, a gente sabe muito bem disso. Eu acho que eles deveriam pensar numa forma mais tranquila de nos ajudar. Assim, não querem colocar na versão base um upgrade gratuito. Não? Beleza. Mas pelo menos então, dá uma opção de upgrade à parte, avulsa, num preço bem menor. Pra que você vai obrigar o cara a comprar edição de luxo pra depois fazer esse upgrade pro PS5 se ele quiser? Porque é natural, mano, a gente querer, nós que temos um PlayStation 4 e tudo mais, as pessoas que tem no caso. Querer futuramente pegar um PS5 pra poder aproveitar todas as vantagens da nova geração. E eu acho uma sacanagem, mano, esse tipo de prática. A gente teve isso, se eu não me engano, né, Alanis? Com o Miles Morales, que a gente tinha uma versão lá onde o Spider-Man de PS4, versão remasterizada, a gente conseguia na edição de luxo. Eu acho que era isso mesmo, vocês podem me corrigir, tá? Que faz tanto tempo que eu nem lembro direito mais, na real. E agora a gente tá vendo isso acontecendo com Horizon Forbidden West e é bem possível que God of War, cara, tenha o mesmo esquema. Se fizeram com o Spider-Man, estão fazendo com o joguinho da Aloy, Cleitão provavelmente vai entrar no mesmo barco, cara. Vai pegar o mesmo busão aí, que é o busão da falcatrua, tá ligado? Como diria o Kalil, se o busão da glória passasse hoje, os caras do Playstation não entravam, entendeu? Quando a gente observa esse tipo de prática, né? Quando a gente observa esse tipo de prática, entristece. Porque a gente vê a concorrente, né, Microsoft, tendo ali o Smart Delivery do Xbox. Então se você tem um jogo do Xbox One e ele tem um upgrade pro Xbox Series X, mano, pelo Smart Delivery, a hora que você compra o console, você vai ter toda a atualização do jogo pra gráfico novo, entendeu? Então eu não sei por que diabos que os caras não prestam atenção nesses detalhes de serviço da concorrência pra se ligar no consumidor, manja. Porque você tem praticamente uma forçação de barra pro cara ou comprar o Play 5 e comprar o jogo no Play 5, ou tá forçando ele a comprar a versão de luxo porque ele vai necessariamente ter que trocar de console mais pra frente, entendeu? Daqui a pouco o PS4 perde suporte, aí o cara vai comprar o console novo, e aí o que acontece? Ele já tem que pensar, putz, vou ter que trocar de console e tal, vou ter que gastar essa grana com o jogo, entendeu? Eu não sei por que esse desespero, sabe, de fazer um negócio desse. A gente tá vendo aí jogo que tá pra sair, que o bônus pra quem compra na pré-venda, compra edição de luxo, é você ter três dias de acesso antecipado ao jogo. Se você compra o jogo, você ganha alguma coisa. Não é uma obrigatoriedade. Então, ó, se você quer todas essas funções aqui, você precisa comprar essa versão, porque senão você vai comprar o console, vai atualizar o game, e você não vai ter essas paradas porque eu não quis. A parada é que a pessoa que tiver um PS4 e comprar o jogo, ele vai precisar comprar o jogo de novo no PS5. Isso que arrebenta as pernas. Eles meio que fizeram uma jogadinha do tipo, ó, vocês têm que pegar a versão mais cara do jogo pra vocês terem acesso a esse upgrade pro novo console depois que vocês comprarem. Ou então, se vocês já tiverem o PS5, compra a versão base e já era. Mas eles poderiam, sim, mano, dar uma opção de upgrade paga, já que eles estão querendo cobrar por isso. Eu acho que eles poderiam passar isso pra nós gratuitamente, já que a gente tá investindo no novo console deles. Dá a opção avulsa, cara, com preço mais baixo, então. Não precisa comprar o jogo na versão de luxo. É, pelo menos isso, entendeu? São decisões que a gente que é consumidor olha e fala, mano, você tá de brincadeira com a nossa cara, né? Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho da gente trazendo essa crítica. aí a galera do PlayStation, a galera da Guerrilla que tão praticando isso daí, que não é legal pra nós consumidores, pra quem investe nos jogos do PlayStation, pra quem quer futuramente um PlayStation 5. Então comentem aqui embaixo o que vocês tão achando disso. O que vocês pensam a respeito e tudo mais. A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, se inscrever aí e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se você gostou da minha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E se você gostou da minha esquerda 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 e se você gostou Tchau, tchau.